A Pequena Capelinha Uma cruz de por ao peito E um juramento foi feito Pelos dois, sobre essa cruz Juro ser a tua ficeira Eu disse, juro ser a ti Nos vitrais da capela Eu entrava a benção do céu Passavam-se os meses E o tempo de vida E todas as vezes Que vi a Maria Sozinha e menina Dizia-lhe assim Maria da Lua Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz Dos meus dias Mas um dia Há sempre um dia Que nos rouba A fantasia Maria entrou na camada Esquiva-me em pé Mas o seu cinto de fé Mas o seu cinto de fé Não brilhava ao pé Quis perguntar-lhe pelo chute Porém de fé Porém de fé Já perdi Vi que não Vinha seguro Tinha outra cruz Que nos morrer Que nos morrer Que nos morrer E o tempo de vida Que nos morrer E o tempo de vida E todas as vezes Que vi a Maria Sózinha e menina Sózinha e menina Dizia-lhe assim Maria da Luz Maria da Luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz Dos meus dias Dizia-lhe assim 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 Legenda Adriana Zanotto